Música Curta e grossa, né, Ana? Maria, o que você estava enfiada aí no cantinho? Porque eu não estava fazendo barulho. Quê? Ah, você estava com medo? Jota, você escutou o barulho desse carro que estava fazendo? Ela está ali no canto com medo. Eu não acredito, sua medrosa. Vai ver. Olha aqui a situação da pessoa ter trabalhado no feriado. Olha aqui, vem cá. Está descabelado, tá? Olha aqui o que dá trabalhar no feriado, ó. Cai um monte de balanço na cabeça. Ah, traz aí. Maria, sai do canto, o carro já parou de fazer barulho. Maria. Não, ainda vai fazer mais. Vai nada? Não vai fazer mais barulho, não. Tem mais outro lá com água gelada ali. Olha o que está ali, gente. Onde é o rei, coitado? Ele é bom, mas é feinho. Ainda pegou para ir para o Campo Morão amanhã. É, ele é feinho, mas é bom. Ainda mais, está tudo novo, pneu novo, tudo novo. O Divaldo deu uma limpada nele lá no serviço. Olha, coitado, do jeito que é. Mas aqui era uma sujeira, não dava nem para ver direito. O Divaldo deu uma limpada boa, boa. Aqui quase não está sujo também, né? Olha isso. Mas ele é só para dar a fábrica, gente. Esse carro para levar lixo, né, já? No lixão, essas coisas. Vamos para cá, Maria, velho. Olha a Ana, lavou a botina do pai dela. Não, e agora o Divaldo fez uma coisa agora, que eu acabei de ficar brava com ele. Arranhei, me arranhei. Ele arrancou a lona dali. Ela estava toda rasgada, deu um vento agora a pouco, ela arrebentou. Aí ele terminou de arrancar. Mas vai ficar estranho agora. O quarto delas vai ficar mais claro, o banheiro. Por onde Fusca vai ficar agora, Divaldo? Não adianta você olhar para mim com essa carinha e que ele vai ficar na área, porque você não fez meu varal ainda. Então, você vai fazer meu varal só por causa dele. Você acha que eu não sei? Ele vai jogar não sei o que ali, gente, na bateria. Não sei o que é, não. Vem, Maria, sai. Não é perigoso não, Jó? Fica a perna? O Divaldo e meu sogro, eles me fazem de trouxa. Gente, ele fala cada coisa. Ele mandou eu tirar a Maria de perto, que era perigoso explodir. Daí eu vou tirar a menina, e ele começa a rir da minha cara. Ele me engana, ele me faz de tonta. Pois é, Ana. Gente, nem tinha gravado o vlog para vocês hoje. Parece que não é falta de coragem, que eu estou hoje, sono. Ana está aí fazendo tarefa. Aí eu estou, lavei roupa cedo, eu acabei agora há pouco, ó. Aqui tem um tanto que eu já joguei a água fora. Esse tanto eu vou enxaguar aqui mesmo. E tem um tanto aqui, ó, que eu enxaguei também. E falta só encher de água e colocar maciante agora. Esse aqui falta enxaguar tudo ainda. Olha, lavei aqui atrás, ó. Limpei a casa cedo. A Ana lavou a loucinha do almoço. Então aqui está, sabe, a água que o meu marido pegou para tomar agora, que chegou do serviço. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só como ficou bem mais claro aqui. Ficou estranho, gente. Era escurinho aqui dentro, por causa da lona lá. Acho que aquela lona tinha uns três anos que era ali. Hoje é feriado, né, 7 de setembro. Não sei se tem alguma coisa aberta lá em cima de mercado, essas coisas. Mas nós vamos lá. Porque as meninas hoje chupou as últimas laranjas. E a Maria estava aqui agora há pouco. Mãe, quero banana. Mãe, quero banana. E acabou. Então, nós temos que comprar, né. Já tinha que ter comprado. Tem uns dois dias atrás. Mas eu não fui ainda. Aí meu marido vai me levar lá em cima. Vamos lá ver se acha alguma coisa aberta para poder comprar, né. Se não, só segunda-feira. Meu marido trabalhou cedo, né. Aí veio almoçar, voltou a trabalhar de novo. E ele chegou mais tarde por causa do carro que ele estava lavando lá. E eu fiquei, eu estava deitada, gente. Aqui até agora há pouco assistindo vídeos. Minhas coisas que eu tinha para fazer, eu fiz tudo cedo. Mas não tinha muita coisa para fazer. Porque ontem eu fiz aquela faxininha que vocês viram, né. Aí tinha bem pouca coisa. Então, mas eu estou com muito sono. Ontem eu fui dormir tarde. Acho que ontem eu fui dormir há quase duas horas da manhã. Mexendo com vídeo, com capa, com essas coisas. Aí eu estou morrendo de sono. Hoje tem Santa Ceia, né. Eu já iria no culto, com certeza. E eu não sei, gente. Todos os cristãos vão me entender, né. É uma festa, é uma alegria quando é Santa Ceia. A gente parece que fica mais animado, não sei. Todos os dias, todos os cultos, a gente tem que estar animado. Mas a Santa Ceia é uma festa especial, né. Que Deus nos sustentou, nos guardou por mais um mês, nos ajudou. Ele é a nossa força. E vamos ceiar, né, mais um mês até ele voltar para nos buscar. Eu falando para vocês que o meu sogro tira sarro de mim. Porque, ó, o Edvaldo, ele fala cada coisa para mim e eu acredito. Eu sou muito tonta, gente. Ele fala uma coisa para mim. Tá bom. Aí depois eu só vou descobrir que é mentira porque ele começa a rir da minha cara. Esse dia nós fomos lá no meu sogro e o Fusca estava com cheiro de gasolina. Aí ele falou assim, nossa, que cheiro. Daí eles falaram, olha lá, escorrendo lá. E eu fui procurar, olhar, achando que era verdade, que estava escorrendo. Quem vê assim, né, o tanque estava cheio. Aí eles falaram assim, ah, não está escorrendo não. Mas tem que ter perigo para não jogarem uma bituca de cigarro perto. Daí eu falei, nossa, credo, mas é tanto assim. Aí eles me convenceram daquilo, sabe? Depois começaram a tudo rir. Eu fui ver que era mentira também. Eles inventam cada uma. Eles falam cada uma para mim. E eu, tonta, velho, acredito que vocês não têm nem noção. Aí eu fico... E eles pegam e se matam de rir da minha cara. Já está com o amaciante aqui, ó. Para ficar cheirosinha. Mais cheirosinha, né, que o sabor em pó já deixa um cheirinho bom. Aí essa aqui eu vou enxaguar em duas águas aqui. Está enxendo. Aí eu vou tirar daqui e jogo lá. Para jogar no amaciante dá para colocar junto. Nossa, olha o claridão agora que ficou aqui. Fica até estranho, ó. Nossa. Ficou louco, fia. Olha a diferença. Está de gravar aqui, ó. Agora ficou claridão aí. Nós estamos indo pela fé, gente. Vamos ver se nós vamos achar alguma coisa aberta. 7 de setembro. Acho que o povo deve estar rindando essa cara. Mamãe, olha a frente do soldado. Olha a ideia. Quando está a sola, ele coloca a cabeça lá embaixo. Aham. Desesperada. Calça o teu chinelo. Olha como está linda, sabe, aqui na frente de casa. Mas também faz uma sujeira. Mas está linda, né? Olha, toda amarelinha. Olha a sujeira. O que ele faz? Aí, gente. Não, tchau. Daqui não. Não vou aqui não. Ah, você vai lá por baixo. O primeiro mercado está aberto. A padaria está aberta. Ai, que cheirinho de pão de queijo, Ando. Que cheirinho. Ô, Maria, o sabão lava o quê? Canta de novo. O sabão lava o meu... O sabão lava o fusquinha dela, gente. Do céu. Olha lá a musiquinha lá da... O sabão lava meu pezinho. Lava minha mãozinha dela. O sabão dela lava o fusquinha dela. Ali, gente. A frutaria. É um mercadinho, mas é uma frutaria, né? Está aberto. O pai vai ficar aí com essas menininhas e eu vou lá. O pai vai ficar aí com essas menininhas e eu vou lá para você. Você lembra? Mãe, não sei se você é mãe de Maria. Ei, Maria, qual que é o nome? Qual que é o nome da fruta? Não aparece. Ei, qual que é o nome da fruta que você falou? Hã? É maçã. Você nem lembra. Lá grita, não grita o quê? Grita, que a mãe escuta. Fala logo. Eita, banana, banana. Fala, eita, banho, banana. Fala, banana. Aham. Vamos ter uma sonhinha. Que pé de árvore lá é de... Pai, eu teria um... Neste tábua. De... Daquele negócio lá. Pai, teria isso lá no nosso tábua. Quem chegou, Maria? Você tem noção do que um pão de queijo acabou de sair do forno? O pão de queijo acabou de sair do forno. Tá pelando, né? Que delícia. Pão de queijo quente, quente, quente. Saiu agora do forno. O quê, Maria? Tem melô. Eu e meu marido tá falando aqui, gente. A Ana, ela nunca foi de fruta desse jeito igual a Maria é. Cada fruta que ela vê aqui, ela... Ela viu a uva, viu a melancia, a banana e ficou surpreendida. Tem mais? Vamos ver o que tem mais? Fui e café. Ó. O que que tem mais? Banana com maçã penininha. É, maçã penininha. Coloca lá em cima. A Ana falou que é gigante. E tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Ó a cara dela. O que que é? Laranja de novo. Não é laranja não, meu amor. Que lá é mexerica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei. Peguei banana. Peguei bastantinha. Essas aqui é as únicas melhorzinhas que eu consegui lá, gente. As outras tá bem, bem, bem madura. Essas aqui é as melhores. Ah, e laranja também. A laranja tava super baratinha. 99 centavos. Eu ia pegar uns dois saquinhos desse, mas ela tava meia murcha. Então acho que é por isso que ela tá tão barata. Esse aqui peguei bastante. É mexerica ou tangerina já? Eu confundo os dois nomes. Acho que tá aqui na notinha. Vamos ver. Eu acho que é... Tangerina. Tangerina. Laranja. Mexerica. Tangerina. É, margote tá escrito aqui. É um monte de nome. Tangerina. Ó, peguei bastante. Mas aqui tá escrito margote. Tem cada tipo de nome de falar, né? Peguei uva também, ó, que elas amam. Melancia. Que a melancia Maria falou ontem bem assim. Mãe, compra melancia pra nós te pás lá fora. Né, Maria? Uhum. Meu marido ia pôr água do café. E comprei também aqui maçã. Maçã, menininha. E aqui é pão de queijo, gente. Comprei oito pão de queijo. Esse pão de queijo tá quente. Quente, quente, quente. Acabou de sair do forno. E pão francês que eu comprei. Pedi três reais, ó. Deu dois e setenta. Então foi só essas coisinhas aqui mesmo. Carne, mistura, essas coisas. Eu não comprei sábado agora porque não precisa. E essas coisas, gente, lá no hortifruti, ó. Deu vinte e oito reais. Vinte e oito reais, não tá querendo focar. E dezoito centavos. Aí na padaria eu gastei dez reais. Nossa, eu tô sem palavras pra esse pão de queijo. Tá divino. E a Maria vai na uva. A Maria é fit, né, Maria? Não é igual o Mois, que foi no pão de queijo, ó. Todo mundo põe no pão de queijo na mão. Tá gostosa essa uva, Maria? Tá muito gostosa? Hum? Tô aqui, gente, ó. Tá coando um cafezinho. Já comi meu pão de queijo. E agora eu vou coar esse café. Meu marido e os meninos estão lá assistindo. Aí enquanto a gente assiste um pouco, até dar horário de começar a tomar banho já, né? Porque agora são quatro e cinquenta e sete. Lá pra ir cinco e quarenta nós já começamos a tomar banho pra se arrumar pra ir pra igreja, né? Aí enquanto eu mexo com edição de vidas, essas coisas, eu vou centrifugando roupa. Que eu quero centrifugar essas roupas hoje, né? Amanhã vamos sair, ficar praticamente acho o dia todo fora. Aí eu não quero que se eu não fosse sair amanhã, né? Eu poderia ter deixado pra colocar maciante amanhã e centrifugar amanhã. Mas como eu vou sair, a gente tem que centrifugar hoje. Ai, gente, tô rindo aqui sozinha da Maria. Meu marido foi indo na frente na casa do rapaz ali. E vão ver um capacete, sabe? Ele tá vendendo um capacete, mandou meu marido, por exemplo, o meu irmão. Aí ela, mãe, pai, tá ali na casa do Vaitai. O apelido do menino é Avatar, e ela tá lá na casa do Vaitai. Tchau, shepherd. E vai cair, véi, gatou, tá? Tchau! Tchau, tchau. Tô aqui, gente, ó. Tô quase acabando a roupa, já estendi quase tudo. E o Joel tá aí passando um pretinho na roda do carro. Falei pra ele, não sei por que ele tá passando um pretinho na roda desse carro. Que diferença você vai fazer, Joel? Não tô desfazendo dele, coitado. É porque ele é bem acabadinho. E a Ana já foi tomar banho. Vai ficar o quê, né? Vai ficar top. Ó lá. Nunca vi na vida puxa saco do pai igual aquela ali. Nunca. Quando o pai tá em casa, eu nem lembro que eu existo. Só vem atrás de mim pra pedir as coisas. Né, ô? Amor e com ciúme, ciúme nada. Ele fala que é ciúme. Acabei, gente, ó, de estender. Aí aqui na máquina ficou um pouco, ó, já tá centrifugado e tudo. Eu vou deixar aqui dentro pra me estender amanhã. Porque não coube no varal. Aí eu tiro aí sequinha e estendo essas aqui. As meninas já tá arrumadas pra ir pra igreja. Deixa eu mostrar pra vocês. Vira, Maria. Deixa eu mostrar a Maria primeiro. Olha. Ela vai com esse vestidinho lindo. Com essa sandália aqui, ó. Da Frozen. Com esse lacinho no cabelo. Olha só que lindinha. E a Ana, fia. Vira aí. A Ana vai com esse vestidinho dela, ó. Florido também. Sapatilha. Que eu tenho que comprar mais sapatilha pra Ana. E olha só que bonito ficou o cabelo dela. Eu peguei e fiquei passando assim, sabe? Mexa por mexa. Os creme. Fica lindo, ó. Olha aqui, fia. De frente. E a Ana não gosta mais de laço e nem de... De arquinho, né, fia? Já era essa fase. Olha ali o tanto de sacola que eu tô mexendo nessa sacola ali. Minha mãe vai vir até buscar um pouco. Porque eu tô lotada de sacola de mercado aqui. Aqui, ó. Vamo. Vamo. Deixa eu mostrar pra vocês as luzes mais ou menos, ó. Aqui em cima ficou bonito, ó. Ficou, parece... Ai, no vídeo não parece tanto. Mas fica bem clarinho aqui, ó. Parece que tá de dia. Amanhecendo. Olha, olhando daqui, gente. Tanto de luz. Mas dá pra ver. No vídeo não fica tão bonito como no real. Chegamos do culto. Já são 10 e 15. Tem um tempinho que eu cheguei, porque... Eu cheguei tarde, quer dizer, um pouco. Porque hoje é Santa Ceja, né? Já acaba um pouquinho mais tarde. E minha madrasta, depois do culto, veio falar, né? Que o meu pai não tava muito bom. E com o dia inteiro com dor de cabeça. E não queria ir no posto. Daí eu falei, passa lá no posto e medir a pressão. Aí ele foi no posto. Eu passei lá no posto também. Tava normal, gente. Graças a Deus a pressão dele. Mas ele tava com dor de cabeça, mal estar, né? Aí eles deram um remédio lá pra ele. Se Deus quiser, ele melhore e fique bem. E eu aproveitei com todo medo. Porque vocês sabem que eu tenho pavor de medir pressão, né? É toda uma história tão longa. Porque eu tive pré-eclâmpsia da Ana. Depois da Ana, toda a vida eu tive pressão alta. Um tempo fiquei sem tomar remédio por teimosia, sabe? Minha pressão desregulou bastante. Um dia eu passei bem mal. Minha pressão já chegou 22 por 12. Pra vocês terem ideia. Então, assim, né? É só Deus pra guardar mesmo. Aí desde o ano passado, em dezembro, eu passei mal. Um dia que eu não levava meus remédios a sério. Gente, eu já até falei isso aqui outras vezes. Eu não queria aceitar que eu tinha pressão alta. Aí só sei que no final do ano, ela foi pra 16 por 10. Também é uma coisa assim. Eu passei bem mal. E então eu decidi. Eu falei, não. Vou levar meus remédios a sério. Nunca mais vou ficar sem tomar. Porque que nem o médico falou, né? Se a gente se cuidar, a gente tem uma vida normal. Se não se cuidar, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né? Deus o livre. Então, aí eu aproveitei hoje lá mesmo com medo e medi a minha pressão. Falei, você mede a minha também? Tava 11 por 8, gente. Nossa, fiquei tão feliz. Falei, graças a Deus. Minha pressão tá super regulada. Nossa, graças a Deus. Eu usei ultimamente, porque eu sou assim, eu não tomo remédio, ela sobe porque ela desregulou na gravidez. Aí eu pego e tomo. Aí às vezes eu fico meio assim, com a pressão baixa, sabe? Mas é melhor assim do que, né? Alta. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou... Tem pão aqui, que eu comprei aquela hora. Aí eu vou fritar ovo pra gente comer com pão. E eu vou falar pra vocês que eu tô morrendo de vontade de tomar vitamina de banana. Eu vendo essa banana madurinha ali, eu não sei não se eu vou acabar fazendo uma vitamina também, viu? Mas antes eu vou fritar os pãos aqui. Fritar os pãos é meio difícil, né, gente? Fritar ovo. Acabei aqui, ó, de fazer o pão. Aí o que que eu fiz? Eu fritei o ovo, aí passei relmas no pão. Passei relmas, coloquei o ovo e umas folhinhas de alface. Um pra mim, um pro meu marido, um pra Ana. E uma metadinha de um pão aqui, com dois ovos pra Maria, porque eu tenho certeza que ela vai comer só o ovo e vai deixar o alface, vai deixar o pão. Vamos ver o que ela vai fazer, né? Meu marido acho que vai tomar um pouco de café, não sei se sobrou ainda. Eu e a Maria, né, Maria? Vai tomar... O que é de volta? Minha cara. Minha cara, o que que tem minha cara? Minha cara. Eu e a Maria vai tomar vitamina de banana, que a Ana não gosta. E o madame toma o café. Você manda eu filmar a minha cara? É o bigode. A mãe tá com bigode de vitamina. Não sei se combina, né, mas é invenção minha. Vamos comer um pãozinho com vitamina de banana. Acabamos de comer e não falei pra vocês que a Maria comeu só o ovo? Ela comeu só o ovo, gente. Bebeu um pouco de vitamina. Deixou o pão, deixou o alface. Quem tá comendo o pãozinho dela lá é a Ana. Agora eu vou ver se eu dou um jeito nessa cozinha aqui, sabe? Vou lavar a loucinha. Dar uma organizada aqui, Ana. Essas bagunças. Antes de dormir, porque amanhã vai ser correria, né? Eu até queria falar pra vocês. A gente não vai no cinema mais, porque não vai ter filme nenhum que dê pra gente assistir com elas. É só filme de terror e um outro filme lá que não é muito legal. Então, assim, a Ana, ela já foi no cinema e o que ela tá, assim, louca pra comer é aquele hambúrguer com batata frita, com refrigerante, milkshake. É isso que ela quer, sabe? Aí nós vai ver onde a gente come, como que vai ser. E depois nós vai num bosque, gente, em Campo Morão, que tem lá. É lindo, eu já gravei vídeos lá. E quando eu perguntei pra ela se ela queria ir no bosque, ela ficou toda feliz, porque ela ama lá. Então, a gente vai comer, vai no bosque, aí eu vou filmar tudinho pra vocês amanhã. E eu abaixei um aplicativo do Burger King. Não consegui nada, sabe? Porque aqui eu quase não mexo com essas coisas, porque aqui na minha cidade não tem, gente. É só na cidade vizinha. Aí eu não consegui pedir um endereço e o endereço era inválido. Aí pensa um negócio estranho. Aí agora eu baixei o do McDonald's e vou tentar ver lá, que eu não sei, parece que vocês me falaram, né? Que ganha desconto. Mas, ah, eu tô tentando, tentando mexer, mas tá difícil. Não tô conseguindo, não. E eu já vou encerrando, gente, esse vlog de hoje por aqui. Então, eu vou dar uma ajeitada aqui na cozinha. Vamos assistir um pouco e já, já vamos dormir pra gente descansar, né? Que amanhã nós quer ir na escola dominical. E depois da escola dominical, a gente vai pra Campo Morão. Vamos ver certinho como vai ser, mas no vlog de amanhã vocês vão ver tudo certinho, né? Deixa seu like pra mim, que me ajuda muito. Se inscreve você que ainda não é inscrito e compartilha esses vídeos com os amigos e com os familiares. Um super beijo, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. E a Ana tá aqui fazendo tarefa, né, filha? Dá tchau aqui. Tchau. Tchau, Maria. Tchau. Dá tchau. Tchau, papai.